Aqui estou esperando pelo meu primeiro voo Nunca fui pra um lugar tão longe Primeiro voo são acho que umas 4, 5 horas até o Chile Aí agora vou esperar algumas horas aqui no aeroporto Depois são mais... acho que 10 horas e pouquinho até Sidney Aí é isso Ficar aqui no aeroporto, tentar adiantar umas notícias pro site do Põe na Roda Que durante os dias lá na Austrália eu duvido que eu vá ter muito tempo Pra atualizar o site Lucas, João e Armando, que lutem! Essas meninas estão aqui comigo É a Carol e a Nina E que vão estar junto aí Que na verdade são as culpadas por eu estar aqui As culpadas porque elas têm uma agência de intercâmbio Brasil-Austrália A Tagarela Pra quem é brasileiro e tá afim de ir pra Austrália Seja como turista, pra passear, seja pra morar lá, estudar e trabalhar Elas manjam também de todo o processo de aplicação de visto pra quem quer ir pra lá Pensou em ir pra lá? Então só falar com eles O link tá aqui na descrição Aproveitando, se você se interessou Ao entrar em contato com a Tagarela Manda o código intercâmbio Põe na Roda Que tem desconto exclusivo pra vocês Até dia 30 de abril de 2020, beleza? Vamos voltar pra Sydney agora Já quer matar a gente pela viagem Olha, ah, foi nada O que que é? Vinte horas aqui no avião? Vinte horinhas no avião Quatro horas esperando o aeroporto Mas foi de boa Tem um Modern Family pra fazer certo Temporada 10 inteira praticamente A gente chega no aeroporto já super bem recebido aqui, ó É por causa do Marigua, é isso não? Ou é sempre assim? No mês do Medigral, o mês todo Marigua é a parada LGBT de Sydney Que acontece desde 1978 É uma experiência diferente Digamos que é uma mistura do carnaval Com a parada gay E celebra a luta pelos direitos LGBT no país Todo ano é uma verdadeira festa pelas ruas Com desfiles e shows inacreditáveis Já teve Marigua com o show da Cher Kylie Minogue, George Michael E nesse ano, 2020, eu tava lá pra ver Com Dua Lipa, Sam Smith E ninguém menos que a brasileira Pablo Vittar Inclusive a Austrália é o país escolhido Pra sediar o World Pride 2023 Lembra o que eu mostrei aqui no canal A de 2017 lá em Madrid? Incrível, né? Então já sabe Fala lá com a tagarela Que dá tempo de ir se planejando até 2023 Gente, muito difícil de ser homofóbico aqui em cima Porque você sai do aeroporto, ó Você é obrigado a andar aqui na bandeira LGBT Maravilhoso E lá foi a gente dar uma voltinha pelas ruas Que já estavam tudo no clima do Mariguá É nosso primeiro rolê aqui Olha, peraí, deixa eu mostrar Esse cara quer que eu venha nesse negócio aqui Sabe quem ia gostar disso aqui? Olha É pra fazer exames de toque Essas coisas É pra eu ir mesmo? É 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 Olha o motivo Essa rua, ela é assim sempre? Com essas lojas fetichistas e tudo assim? Sempre Sempre Só não na calçada Mas é só na rua gay A galera de jockstrap Sempre 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 Isso é na época do Mar de Graves Aqui é assim Opa, peraí Só as lojas Só as lojas Pra família tradicional nenhuma botar defeito Os shortinho Que só a diarista não entende porque que não tem o fundo Que ela acha que rasgou Também mais coisa O dog play tá em alta, né? Olha As bolinhas pra pôr na boca Ó Além de dog play também tem cat play aqui ó Que legal É uma algema peludinha aqui dentro Eu acho que Não machuca O Paulo não vai gostar Ele vai gostar até que machuca Isso eu bem conheço Ó Quando sua mãe falar Você botar um casaquinho ó Pra não pegar friagem Olha gente Tem um enxoqueiro aqui ó Vários modelos Que você Qual que você se adapta melhor? Ah Desculpa É esse tipo de coisa que você vai achar aqui na Oxford Street Nas lojas Meninas E vocês? Vocês fazem o que pra se divertir? Que gay eu vi que tem tanta coisa ali Nossa Vai entrar num bar aqui ó Vai entrar num bar aqui ó Três anos atrás Nossa De Recife E tá morando aqui Eu tô aqui há três meses E o que você tá achando? Maravilhoso A liberdade aqui é sensacional e a cidade respira diversidade então... Agora eu fiz o obreira muito Ó Mais um dia aqui O que que a Nina aprontou pra gente fazer hoje? Hoje vamos turistar Opera House A gente tá aqui numa estação de trem é isso? É, é uma estação de trem Ó O gay não perde tempo ó Porém dando a coreografia de parabéns no caminho Aproveitando que aqui ninguém vai roubar seu celular né? Muito fácil Naquela ponte Que a gente vê... Ah já é ano novo em sítio né? Sempre passa O barco aqui é um dos meios de transporte Por exemplo a gente vai pegar um agora Vai levar uns 20 minutos pra gente chegar naquele bairro Se a gente fosse pela terra Vai levar uma hora de trânsito Mas o pessoal usa os transportes pra ir trabalhar Essas coisas? Sim Vamos lá Até cada meia hora O barco Pô e cabe muita gente É Nossa Olha e chegamos aqui ó No Opera House Que é o que? A casa da Oprah Mentira Vocês estão lá ver É Oprah Tem mais brasileiro aqui ó Você anda aqui Você ouve mais português do que inglês Não vai Os brasileiros gostam Por que tem tanto brasileiro aqui? Só por causa do atendente aqui Essa aqui que tava falando Só um café que você quer É pingado com leite que chama no Brasil Foi horrível isso A gente saiu do barco Veio andando por essa pracinha aqui E a gente dá direto nessa praia muito fofa A gente tá andando aqui agora na costa E vamos numa prainha que tem lá no final Gente, essa piscininha é pública? É o que? É É Que delícia É uma piscininha com água do mar Olha a galera fica ali ó, relaxando Agora tava parecendo mais gostoso Tá bem gelada Parece que parece ficar um beijo É É Que delícia Agora tava parecendo mais gostoso Ó Chegamos aqui na praia e é isso galera Foi aqui ó, relaxando Qual que é o nome dessa praia? Chelle Beach Chelle Beach Por causa das conchas Chelle é concha né? Chelle Chelle é Chelle é Chelle A gente tava dando uma voltinha na cidade E as meninas me trouxeram nesse lugar Cata esse visual Que é a praia de Bondai Trilha que a gente pegou aqui E por onde a gente vem andando nesse lugar cara Você descobre uma paisagem mais linda do que a outra Olha que vista linda aqui de hoje Do mar A gente tá aqui Dando uma passeada E vamos no zoológico E aqui na entrada Tem também um Do zoológico Tem o Madame Tussaud Que é o museu de cera Esse aqui A Nina tava contando Que é um nadador Que é gay Assumido Aqui da Austrália Nadador olímpico Pena que é só de ser esse aqui né? Essa aqui é uma filhote da Piton Que é a maior cobra da Austrália E ali tem A mãe dela no fundo Dá pra ver? Música Agora a gente tá dando uma voltinha aqui na cidade A gente vai subir nessa torre Qual é o nome? É Sidney Tower Ike Sidney Tower Ike Tem mais de 300 metros ali até a ponta Ela tem 38 anos Foi aberto ao bloco em 1972 Olha, muito bom A gente tá com o guia turístico aqui Do grupo Não tem nada Aí agora as meninas me trouxeram pra cá Um lugar que chama Watson's Bay Eu tô subindo Uma escada Quer dizer que tem uma vista incrível aqui A Nina tá nervosa? A gente tá indo pro Brazilian Queer Vou botar um nome aqui Uma amostra de curtas LGBTs brasileiros Ela montou aqui Uma das coisas que você mais vai achar aqui na Austrália Além de canguru, poala É brasileiro Olha, é brasileiro Esse aqui é brasileiro também Esse aqui também é brasileiro Esse aqui não é brasileiro É australiano É australiano Ah, você é australiano? Ah, ok Então o pessoal vem pra cá Porque o clima é parecido E a qualidade de vida é muito boa Não vamos passar o frio da Europa Não tem um governo homofóbico Não tem um governo homofóbico É bom É melhor do que o Brasil Você tá aqui há quanto tempo? Ah, eu tô aqui há 6 anos já 13 anos E nem quer saber de voltar, né? Não, Brasil não é quanto não Eu tô aqui há 3 dias E eu te entendo muito bem É, bom ficar por aqui É bom ficar por aqui também Tá animado pra ver os filmes em português aqui? Bastante Bastante, vai ser bem legal Acho que são 5 filmes O mais legal é ver um filme que é em português legendado em inglês Porque agora eles vão passar pelo que eles fazem a gente passar quando a gente assiste os filmes em inglês A galera já tá aqui, olha Enchendo a sala pra assistir E nós gostaríamos de agradecer os nossos responsores E nós convidamos o nosso especial guest Começando a noite Pedro H&C From the biggest Brazilian queer news Poina Roda É uma honra estar aqui E mostrar para vocês Algumas da brasileira Queer cultura Porque agora no Brasil Nós estamos tendo um tempo muito difícil Com a arte brasileira Eu quero dizer LGBT O governo brasileiro Foi boicotado Então é muito bom ver Que a arte está sendo apreciada Aqui Então, veja aí Seja aí Seja aí Eu me sinto agora Pedro H&C E Ivana Nós precisamos de um par de VIP tickets Para a Marathon Do que? E eu vim aqui Num evento que se chama Flips of Brasil Que é um evento para brasileiros Aqui na Austrália Então Se você é daqueles Que diz que não sai do Brasil Que o melhor do Brasil é brasileiro Uma festa dessa aqui Você não vai sentir falta de nada Olha isso Eu decidi criar um grupo No Facebook Chamar Brasileiros Desde a Austrália Isso foi em 2013 Aí foi indo Hoje nós somos quase 2 mil pessoas E há Três anos atrás A gente começou a fazer uma festa mensal Eu sou originalmente do Piauí Eu sou da Praia Grande A gente finge a gente fala São Paulo Mas tá praia Grande Eu sou do Horizonte Eu tô moro aqui na Austrália E já tem 7 meses Um ano e um mês Não quer saber de voltar pro Brasil não Nem um pouco Porque aqui na Austrália A gente tem a liberdade de ser quem a gente quiser A gente pode ser bem viado A gente pode Eu gosto muito daqui Porque eu acho que é um país muito multicultural Eu acho que aqui você pode ser uma POC bem afeminada Sem se preocupar se alguém vai se agredir ou não É seguro É muito mais liberal As pessoas estão tipo meio tagando pra você Cair da balada 3 horas da manhã e ficar com uma boa Eu sinto falta do Brasil das músicas Infelizmente a gente tá vendo aqui na festa E os homens australianos e brasileiros É muito complicada Aí tá puxado porque assim Brasileiro é difícil bater né Brasileiro Brasileiro Mas depende Gay é viado? Como que é lugar né? Os héteros que lutem pra se vestir aqui em Sydney né Que as lojas olha Nossa olha esse tênis que lindo E lá fui eu antes do Marley Grat Tentar escolher um look pra curtir a festa Pelo amor de Deus Ai eu quero mais pra te falar Não sei Maravilhoso Ai para de ser padrão garoto Sai dessa cabeça no nome de Jesus Pompom pra você Por que você quer pompom? Ele vai fazer ombreira com pompom gente Vai ficar bonita Olha gente Tem paquita A gente não sabe se pode não pode provar a roupa Mas enfim a gente vai tentar Mas pode Lá no fundo ninguém vai ver Desculpa Tô com isso Bem bonito Música 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 Pode ficar à vontade você Maravilhoso pode passar aqui Quantas vezes você quiser Ele entende português Obrigado Muito bem Muito bem Muito bem Isso é muito legal Eu não vivo aqui mas eu sou da América Ah isso é muito legal Vocês estão visitando? Eu estou visitando Eles moram aqui Dê-me sua opinião Você acha que é muito grande? Sim Isso é Vamos lá É bem lento É bem lento É tão estranho Você é tão estranho Você é muito estranho Mas você é muito estranho Ok a gente vai assistir A gente vai levar esse shortinho aqui Pink Metálico E aí look aprovado? Comenta aqui embaixo o que vocês acharam Gente achei um grupo de freiras aqui Ah eu gostaria de te perguntar Você acha que é uma pena ser LGBT? Não Não Tá aqui ó gente Dito por ela por uma freira Entendeu? Entende tudo do assunto A gente acabou de chegar aqui na concentração do Marigua Tem os carros aqui atrás Olha E olha que legal A Nina tava me contando Que esse carro Tem número 78 É o carro com as pessoas que participaram do primeiro Marigua Lá em 1978 Então assim provavelmente é um carro onde vão ter vários idosos Que era muito velho funcionando Essa é uma loja de conveniência na época de essa bala Ainda falta tempo pra começar o desfile Mas já vai juntando uma galera aqui Olha oi tudo bom? Olha oi tudo bom? Eu não sabia se é brasileiro Eu procurando essa desgraça em Sydney Achei Gente esse Ele já tinha me encontrado Olha isso gente Na época que a gente era discreto fora do meio Olha isso ó Ele tava procurando você E olha aqui Oi tudo bom com você? Eu sou super seu povo Que legal Tem mais brasileiro aqui A gente só tem tem mais brasileiro que australiano em Sydney Não sei o que acontece Gente eu tô 6 meses aqui E agora eu tô voltando Eu vou voltar dia 2 pro Brasil Ai eu sinto muito Gente eu não sei o que tem tanto bote descamisado De um tal de Rangers Que eu acho que é um dos blocos da parada Mas eu te falar O que é essa coisa do Rangers? Nós somos a equipe de soccer gay E nós somos a única equipe de soccer em Sydney E então nós gostamos de mostrar as nossas asas Porque por que não? Você sabe o que? Eu não me sinto incluído Porque não tem cor azul aqui Eu sei Bem, vem, vem Vamos fazer uma foto com você Qual música do Pablo é o seu favorito? Provavelmente Flash Vamos lá Vamos lá Vamos lá Oi, você precisa de ajuda pra espalhar o glitter? Gente, amor Eu gostei dele hein Olha Não, é só pra ajudar assim Não Só pra... Gente, ser gay em Sydney é muito bom Todo mundo te respeita As pessoas são justas Tipo, ninguém vai te machucar na rua Você não precisa ter medo de ser quem tu é Tipo, é a melhor coisa da vida Guys from Brazil Come over to Mardi Gras It's amazing You love it E olha quem eu encontrei por lá Sim O Jonathan do Queer Eye Jesus Cristo Quer dizer, é Pera, qual que é? Jesus Cristo Hum Mais brasileiro aqui da onde? É, não Eu sou de São Paulo Ah, é de São Paulo da minha terra Foram aqui já três anos já Esse aqui é um grupo de médicos da Pride aqui de Sydney Most of them are healthcare or doctors or doctor-related Their nursing, their radiotherapy, their physiotherapy or their friends And we really are representing a wonderful profession It's really amazing because you know, LGBT community we have some really particular health questions and... Yes This year we were representing pink and blue So we're representing the trans colours because we realised that being gay is not just about being gay It's about gay, lesbian, bisexual, trans, the LGBTQI community is much wider than what we think We just need more education, we just need to be more open, you know, we're all wonderful people, we're all one, you know, and we just need to accept that and learn that E adivinha quem mais tava lá? E falando nela, o show do afterparty Além de Dua Lipa Sam Smith Tinha ela mesma, claro, nossa drag brasileira Brasil Brasil Amor, eu te apresentando, ficar esperando Eu não sou só gloria, a pista está acontecendo Eu vou te apresentando, eu vou te apresentando Eu vou te apresentando, eu vou te apresentando Primeiro DJ! E aí E aí E aí interferindo E aí E essa foi minha viagem para Sidney da Austrália. E já sabe, se pensar em viajar para a Austrália, para estudar ou só curtir, fala lá com a galera da Tagarelo Intercâmbio que eles manjam de tudo. Lembrando que tem desconto se falar intercâmbio põe na roda até dia 30 de abril de 2020, beleza? Beijo e até a próxima viagem!